Tá cansado de perder no UTEI e quer dar aquela upada brava no seu time? FIFA com a SBAE tem os melhores preços pra você. Use o cupom LINKER pra obter 5% de desconto. Links na descrição. Fala aí rapaziada, LINKER na área, trazendo mais um vídeo pra vocês, meus manos. E dessa vez a gente vai com o comportamento de mercado, onde o mercado teve uma queda aí bem boa nos jogadores 87, 86, 85, 84. E eu vou mostrar aqui pra vocês alguns, onde tá bom pra se investir, meus velhos. Lembrando aí que investimento é por conta e risco, né? Só que os jogadores estão a valores aqui, que alguns desses jogadores eu nunca vi nesse valor, rapaziada. Então é uma boa hora pra se investir, já pensando em pó TM da Bundesliga pra um futuro, já pensando em pó TM da Premier League também num futuro, e pensando aí também em um possível DME de flashback, que a galera tá cotando muito aí o Robben, beleza? Então pode ser que nesses próximos dias aí, saia esse jogador e tá numa hora muito boa aqui pra se comprar, porque não sei se acabou já os DME de Baby Icon. Parece que sim, né? Só que o mercado aqui tá muito embaixo, rapaziada. Antes de começar a falar pra vocês aqui disso aqui, queria falar aí também que ontem, né, como vocês viram, saiu aquele DME lá da Major League Soccer, pedindo jogadores da Major League Soccer, e a gente mandou essa dica lá no grupo, velho. Então o pessoal lucrou aí pelo menos uns 150 mil, 100 mil, muita gente lucrou bastante. Então se você quer fazer parte aí também do nosso grupo patrocinado, se eu não me engano, faltam apenas 15 vagas, e assim que eu fechar esse grupo, meus velhos, eu não sei quando eu vou abrir outro. Aí só se realmente formar umas 50 pessoas na fila de espera pra eu tentar abrir um segundo grupo, né? Porque senão não compensa abrir com 10 pessoas e tudo mais. Então se você quer fazer parte ainda, o link de cadastro tá aí na descrição. E pra dicas também de última hora, de forma rápida, onde não dá tempo pra postar aqui no canal, eu sempre posto no Instagram e segue lá, o link também tá na descrição, beleza? Então rapaziada, a gente começa aqui, a gente já vê o Kulibali aqui, um overall 87 por 25 mil coins, velho. Bom aí, porque 25 mil coins é barato pra um cara 87. A gente tem imóvel aí por 26, e kart por 27. Só que a gente não vai focar muito nesses caras 87 aqui não, rapaziada. O nosso foco vai ser em 86, 85. A gente tem 86 aqui por 20k, tem o Bonut aqui por 19. Só que o 86, se eu quero mostrar pra vocês mais barato, não é esse. Tem o Matic aí também por 18, ó. Normalmente quem compra por 18, que sai aí, quando sai o DME, né? Ele vai pra 26, 25, tá uma boa aí, Matic sempre dá uma subidinha legal. Tá voltando aos preços normais, né? Se vocês quiserem esperar baixar mais, eu acho que talvez ainda pode ser que caia mais o valor. Mas o destaque do 86 aqui é o Thomas Miller, velho. O overall 86 saindo aí por 16 mil coins, né? Então 16 mil coins, acho que o Thomas Miller é o 86 mais barato nesse momento. A gente tem o Ozzy aí também por 18, mas normalmente cai mais também. O Verratti por 18 normalmente cai mais. O valor realmente gira ali entre 15 mil coins dos 86, né rapaziada? Baixando mais aqui, a gente começa nos 85. Os 85 e tal, a pá da beleza aqui, velho. Normalmente eu indico pra vocês que comprar os 85 é a 10k, velho. Vocês estão ligados nisso aí, né? Então agora é uma boa hora pra se investir realmente até 10k. E tem jogadores que talvez caia mais no seu valor. Mas pra quem já quiser fazer o investimento, tem uma hora boa aí então, ó. Se liga aqui então. Cadê o Kedira? Sumiu o Kedira. Tá aí o Kedira. 11 mil coins o Kedira, barato. Matuidi 14, não muito bom, né? Vamos focar nos que estão perto dos 10k. Aí o Company, vocês estão ligados, que sempre sobe. 11k também, talvez você consiga pegar no leilão mais barato. Mahrez também é 11k. O Vidal tá 10k, mas o valor normal do Vidal, quanto tá embaixo, é 8k, né? Então um pouquinho mais arriscado o Vidal aqui. O Kimmich também tá alto. O Robben deu uma caída, ele tava 18 mil coins, agora tá 14k. O Ribery tá 14k. Eu já comprei alguns Ribery por causa dessa provável vinda aí do flashback do Robben. Então se vocês quiserem investir aí, é bom investir em jogadores do Real Madrid e também jogadores aqui do Bayern 85, né? O único 85, se eu não me engano, que tem lá no Real Madrid é o Asensio. Não sei pra quanto que foi o Benzema, mas acho que foi pra bem mais, né? A gente tem aí o Alisson 12k, tá caro. O Asensio tá 13k, mas normalmente os jogadores espanhóis não caem muito pra 10k não, véi. É bem difícil ver os jogadores espanhóis a 10k. O Brahim aí também caiu. O Manolas tá a 10k já, o Dzeko tá a 10k, só que o Dzeko normalmente também é ali nas suas 8, 7 mil coins. Então ainda tá um pouquinho caro. Diego Costa a 12k é mais ou menos o preço que ele fica normalmente. O Coke a 13 também. Vamos passar de página. A gente tem o Minicovite Savic aí 10k, o Falcão menos de 10k. O Miranda provavelmente cai pra menos de 10k também, né? Por 10k. Compensa comprar a Miranda porque a Miranda sempre upa legal, rapaziada. Descendo mais aqui a gente tem o Iago Aspas aí de 12. O Fekir quando chegar a 10 é uma boa também. O Zlatan e o Paulinho não curtem muito por causa da liga. O Pep tá a 12k, tende a subir. O Lacazette, véi, é muito bom por 10k, véi. Porque olha aqui, mano. 10k, um jogador 85, só que ele é um pouquinho difícil de filtrar pelo seguinte motivo, velho. Porque tem ele 84, 85. Então você vai ter que olhar realmente manualmente, um por um. E tem vezes que a galera ali está errado, velho. Então se liga aí se você pegar um Lacazette e ir pelo preço 84, né? Muito bom. E a gente tem um Witzel aqui também que a gente não tem muito de base, né? Quanto que ele custaria. Já que ele tá aí 9,7k, véi. Bom também pra se comprar. A gente tem um Benzema também que tá por meio de 10k. Muito bom aí pra se investir. Uma boa dica de investimento aí também. Eu focaria aqui também em Benzema e Lacazette, véi. Lacazette, se conseguir pegar, pode pegar que vai ser um estouro. Uma outra dica boa também é ver quanto o Lacazette 84 tá, porque a tendência dele é subir cada vez mais. Porque a galera usa muito ele quando sai DME. E logo, logo ele vai ficando cada vez mais escasso no mercado e o seu valor sobe cada vez mais. Os 84 aqui eu indico pra você pegar aqui na faixa dos 4k. Se você conseguir pegar no lance, né? Por 4k é uma boa também. Mas o kit aí tá perto disso. O quadrado tá caro. A gente tem o Bernardo Silva que tá 4,6. Logo, logo vai tá 4 mil coins. Então o negócio é realmente ficar acompanhando, né? A gente tem o Mictara aí por 4,6. Tem o Leno aí que tá quase 4k também. Então o mercado realmente tá tendo uma quedinha legal, rapaziada. Dá pra investir aí. O Hadrek aqui não indico muito. E lá, realmente, vocês estão ligados que é sucesso de vendas, né? Sempre quando sai alguma coisa, ele bate seu 6k, 7k. Tem o De Vrij aí, tem o Quaresma 4k. Schmeichel, eu não curto muito investir em goleiro. Tem o William Carvalho 4,3. Rodrigo, Paiê, que também quando chegar perto dos 4k, abaixar mais, tá bom pra investir. Então acho que eu vou mostrar só esse, rapaziada. Senão o vídeo fica muito grande e a gente mostra jogador demais aqui, né? Tá aí, Timo Werner aí, ó. Quase 4k. Tem o Memphis DP aí também. Então tem muito jogador aí que dá pra se investir e lucrar bastante aí com a vinda de algum evento, rapaziada. Eu vou ficando por aqui, então. Então, os jogadores 83 aí, eu indico que você tente pegar entre 1.500 e 2.000 coins, né? Se conseguir menos de 1.500 também é bom pra se investir. E é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Provavelmente hoje esse vai ser o único vídeo, né? Talvez se sair algum DME às 15 horas eu trago pra vocês, se não sair realmente só amanhã. Vou ficando por aqui, então. Deixa o like. Se você não é inscrito no nosso canal, curte o conteúdo, se inscreve, ativa o link pra ser notificado sempre que tiver vídeo novo. A gente tem pelo menos um vídeo por dia, todos os dias, às 15 ou às 18 horas. Tamo junto demais, então. Aquele abraço. Deixa aí nos comentários pra quem vai os seus investimentos e não esquece de me seguir lá no Instagram. Aquele abraço e eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.